Vai pedir, vai pedir, vai pedir, abriu, 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 corteira, foi para ajeitou, saldou uma A, é W, R, levanta, acompanha ele as duas, patrão, puxou, que chão, que chão de cutiano! O Cimar Custódio. Meu Deus, e hoje ainda é só quinta-feira! A passada perfeita do líder da seleção brasileira do cutiano, o Arizinha, um dos principais cowboys atletas nessa modalidade. Há duas semanas conquistou o título lá em Inocência no Mato Grosso do Sul, assim sendo tricampeão por lá e hoje faz o seu trabalho perfeito. Manda essa para o Zauzinho.